Veja nesse documentário fascinante de 1976, que revela em detalhes a emocionante e dramática trajetória do último dia de Lampião antes de sua morte. Prepare-se para uma viagem no tempo, explorando os momentos finais de um dos cangaceiros mais icônicos da história do Brasil. Não perca essa incrível jornada histórica. Piranhas é uma cidade como outra qualquer. Encravada na montanha e escorrendo em direção ao São Francisco, vive do pequeno comércio e de lembranças das histórias que Delmiro Gouveia deixou pelo sertão das Alagoas. Mas hoje, 27 de julho de 1938, Piranhas vai entrar para a história. São oito horas da manhã. A cidade amanhece em clima de festa. É dia de feira. As pessoas estão tranquilas fazendo seus negócios. Mas o comerciante Chiquinho Rodrigues nota algo que chama a sua atenção. O raqueiro Joca Bernardes em conversa com o sargento Aniceto Rodrigues. Ele nem suspeita que este será o primeiro ato de uma trama que vai acabar matando Virgulino Ferreira, o legendário Lampião. É um relato fornecido por Francisco Rodrigues Pereira. Naquela época, era comerciante aqui na casa 56, número 56, na véspera da morte do famigerado Lampião. Isso aconteceu no dia 27 de julho de 1938. Pela manhã, 8h30 da manhã, momento que se achava aqui nesse local um caminhão de propriedade do cidadão José Nicolau. Acabava de receber um determinado volume da minha mercearia. O sargento Aniceto resolveu ficar esta manhã em Piranhas. Era um pressentimento. Mas valia a pena tentar. Como tantas outras vezes, pode estar sendo enganado pelo emaranhado de pistas falsas que Lampião sempre deixa pelo caminho. A informação de Joca é precisa apenas num ponto. Lampião está a poucos quilômetros de Piranhas. O sargento Aniceto é um homem incansável e decidido. Neste seu jeito mole de andar, se esconde uma ferocidade sem limites. A sua preocupação, neste momento, é encontrar seu comandante, o tenente João Bezerra. A partir deste telegrama, começa o cerco em torno de Lampião. Eu sou Valdemar da Maiceno Santos, o telegrafista que transmitiu um telegrama do sargento Aniceto para o tenente João Bezerra em Pedra de Delmiro, Comunicando de que Lampião estava no pasto. Agora, o conteúdo do telegrama foi o seguinte. Tenente João Bezerra, Pedra de Delmiro, Gouveia. Boi no pasto. Venha urgente. Assina. Sargento Aniceto. Uma informação falsa de movimentação de cangaceiros. Atrair a volante de João Bezerra para a região de Mata Grande. Após muitos dias de busca, Bezerra resolve acampar em Pedra de Delmiro. E é aqui que o telegrama de Aniceto vai encontrá-lo. Tenente Bezerra, telegrama para o senhor. O tenente João Bezerra da Silva, segundo os próprios amigos, não é um homem especialmente corajoso. Espirante Ferreira? Pronto, velho. Vamos ali. Vamos ali. Ele não tem uma dívida de sangue, nem age por vingança. Dos chefes de volante, é o que menos combateu o bando de Lampião. E tem com o cangaceiro uma relação de estranha coincidência. Nasceu a 4 de junho de 1898, mesmo dia, mês e ano em que nasceu Lampião. Reúna a volante agora mesmo para viajar. Perfeitamente. Com gênese. Perfeitamente. Dizem as más línguas que Bezerra não tem qualquer interesse em matar Lampião. Ao contrário. O que ele quer é que Lampião viva para continuar ganhando com um possível comércio de armas. Mas o destino dos dois vai ser outro. Mesmo contra a vontade, Bezerra se engaja na trama e vai conduzi-la até o fim. Pronto. Tava aqui o telegrama. Pois não. Então, em dado momento, eu notei a chegada do sargento Aniceto Rodrigues, com pequena quantidade de soldados. E que solicitou de mim ali naquela calçada, no passeio do meu estabelecimento, para eu mandar retirar os volumes, a fim de que ele fizesse uma diligência um pouco rápida. A campanha se articula por meio de um incrível jogo de astúcia. E ao subir no caminhão do Nicolau, foram palavras do Aniceto, do sargento Aniceto. Vou atacar o cego nas mediações de canapia. Como se vê neste combate, o engodo, o despiste, a mentira, são armas tão decisivas quanto as balas de metralhadora. Pizerra não pretende encontrar-se com Aniceto em Piranhas. Quer evitar que descubram seus planos. Portanto, combina com Aniceto um encontro no meio da Caatinga, num lugar denominado Riacho Seco. Sob o comando de Bezerra, segue também o aspirante Francisco Ferreira de Melo e sua avolante. Euclides Marques da Silva, o mané velho, luta para vingar a morte de seu tio. Ele é também o primo carnal de José de Neném, o marido traído de Maria Bonita. Outras figuras vão se destacar. O Cabo Juvencio, os soldados Bida, o Noratinho, Antônio Ferro, Abidon, José Panta, João Bengo, Adrião e o Soldado Santo. Os soldados pressentem qualquer coisa no ar. Mas, como sempre, só saberão dos fatos depois que sucederem. A campanha é mantida no mais rigoroso segredo. Eu sou João de Almeida Sena, morador na fazenda Novo Gosto, no município de Pão de Açúcar. Conhecido por Joca Bernardo. Quando levei ao conhecimento da polícia a denúncia de Lampião. Joca, você vai me dizer como você descobriu que os bandidos se encontram na região de Angico, estado de Sergipe, conforme informações aqui do sargento Aniceto. Eu soube que ele estava por aqui, por essa região, porque pancada me disse que ele tinha atravessado. Ele pedicando, dizendo que sabia que ele estava em Sergipe, na Lagoa, eu joguei em riba dele. Eu denunciei que ele sabia onde ele estava. Eu não ia mostrar o lugar, porque eu não sabia o lugar. Agora, eu tinha consciência de que ele sabia onde era o lugar. Como você descobriu que deu a notícia... O vaqueiro Joca confirma a denúncia e acrescenta um elemento novo aos fatos. Pedro de Canho, né? Pedro de Canho, sabe todo o movimento aí. Quer dizer que o Pedro de Canho é quem sabe? Sabe, todo o movimento ele sabe. Este é Pedro de Cândido, o coiteiro de maior confiança de Lampião. Ele nem imagina que neste momento está sendo traído por Joca. Bezerra parte com o destino certo. Encontrar Pedro de Cândido. Bezerra conhece Cândido. São até amigos. Mas agora não há alternativa. Diante dos fatos, Bezerra vai ser obrigado a apertar Cândido... ...até transformá-lo num traidor. O coiteiro é o principal ponto de apoio do cangaceiro. O coiteiro dá informação, pousada... ...abastece o bando de alimentos, armas... ...munições e é responsável pela segurança do cangaceiro. É sabido que Lampião, por intermédio de grandes coiteiros... ...está sempre provido de material bélico... ...inclusive fuzis privativos das forças armadas. A tropa parte de riacho seco pelas duas da tarde. Houve algum progresso na investigação. Mas apesar disso, para Bezerra... ...o encontro com Lampião não passa de uma vaga esperança. O Bando é um dos fatos, um um para-seiro que o bem... ...a um dos fatos, um um dos fatos... ...mão de uma vaga esperança. ...a um dos fatos... ...o bem é 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 um dos fatos... Este é o coito de Lampião, um leito de riacho seco que atravessa a fazenda Anzico no sertão de Sergipe. No fundo deste vale de Caatinga se encontram algumas turnas de pedras cercadas por um labirinto de cactos. A primeira vista parece ser um esconderijo ideal. Mas os fatos vão provar que Lampião, desta vez, escolheu como abrigo uma cova que vai se tornar o seu túmulo. Quer ir lá, Anazinho comendo? Quantos homens são? O que você quer saber? Não interessa. Quer ir lá, Anazinho comendo, pode não dar. Não interessa de saber. José Ribeiro Filho é conhecido no cangaço por José Sereno. Ele vem de uma família de famosos cangaceiros. Valência, autoritário, nunca deixou que sua energia se transformasse em crueldade. Chega a Anzico a chamada de Lampião, chequeando um numeroso bando. Quando foi no dia 27, o Pedro foi lá. O Capitão Lampião achou que eu estava discutindo com ele. Aí me chamou a atenção. Você estava discutindo com o Pedro? Falei, não, senhor, Capitão. Eu não estava discutindo. Ele procurou quantos nós eram. E eu falei para ele que não interessavam. O senhor ar, que interessa ele saber quantos nós somos? O José Sereno não tem muita simpatia por Pedro de Cândido. Talvez, por isso, desconfie que a bebida que o coiteiro traz esteja envenenada. Sereno é o único cangaceiro vivo que afirma a existência de veneno na bebida. Ele levou a mercadoria aonde ia, a parte da mercadoria envenenada, né? Então, os três litros de cândido, ele não envenenou por causa de que o coiteiro envenenado, porque o coiteiro morria era ele. O que eu fazia, ia ele beber, né? E estava o curo do furo do furo. Eu falei para ele, olha, Capitão Lampião, O senhor é cego de um olho, mas do outro o senhor enxerga bem. Olha aí. Ele falou, ih, rapaz, parece que tem um furo de cima. Ele falou, parece que não está tão envenenada a bebida. No entanto, apesar de possível, isso não pode ser comprovado. O senhor é cego de um olho, mas com outro o senhor enxerga até demais. Uma pergunta fica no ar. Se Lampião descobriu a traição, por que então não desconfiou que atrás do veneno viriam os soldados? Eu achei que ele não saiu naquele dia, porque ele já vinha seguro, né? Ele já vinha seguro, porque ele estava meio, todos eles meio cansados, e quando sentava, os filhavam. Eu procurei para ele, os senhores dançaram, viajaram a noite inteira, e o dia, não. Eu disse, como é que todo mundo senta e já costilha? Ah, já estou cansado mesmo, estou cansado mesmo. Eu acreditei que alguma coisa ele já tinha tomado. Alguma droga, né? Porque não era possível estar naquela situação. Porque mesmo vendo a bebida envenenada, ele não acreditou que estava sendo traído. Corre por todo o Nordeste que Lampião está tuberculoso, mas pelo visto, ele está de boa saúde. Tem um olho só, mas uma excelente vista. É analfabeto, mas escreve poemas. É ignorante, mas cansa de enganar a volante. É bandido, mas tem a patente de capitão. É verdade que ele anda meio esquisito ultimamente, distraído, cansado, mas disposto como nunca a continuar a sua luta. Guilherme, conhecido como Balão, nunca teve companheira no bando. Sua mãe lhe dissera, o dia que tu te amigar, vai ficar de corpo aberto. Está vivo. Passamos o dia, foi o dia de quarta para manhã ser quinta, jogando baralho. Quando foi mais ou menos, o pedicante chegou, era mais ou menos cinco horas da tarde. Ficamos tomando conhaco, cachaça, ginebra, até onze e meia da noite. Criança hoje se chama Vitor Rodrigues, veio para o cangaço em 31, está no bando de Sereno. Nós passamos a tarde conversando e o lampião vestido, é Sereno, Balão, na quinta-feira. Vai ser uma tarde toda há poucos anos. Em Angico tem mais de 40 cangaceiros, entre eles, Feitica, Cajazeira, Vila Nova, Amoroso, Mané Juriti, Mané Pernambuco, Novo Tempo, Candieiro, Marinheirinho. Lampião está esperando por isso, que o bando de Ângelo Rock da Costa, o Labareda, Juntos formarão um grupo de 70 homens, e parece que vão se encontrar para tomar uma decisão importante. O motivo principal desse encontro nunca ficará esclarecido. É provável que Lampião estivesse preparando uma vingança contra José Rufino, comandante de uma volante baiana, implacável matador de cangaceiros. Ao chamar Corisco, Lampião mandaram um bilhete que dizia, Capitão Corisco, precisamos dar uma lição no José Rufino, que está querendo passar de pato a ganso. Não, não, agora não. Espera aí. Nós vamos matar mais tarde. Vamos conversar com o Capitão primeiro. Oh, Capitão! Capitão! As peças deste jogo de vida e morte começam a se juntar. Enquanto Bezerra chega a Piranhas, os cangaceiros se julgam seguros no coito de Angico. Pelas informações que receberam pela manhã, a volante deveria estar a muitos quilômetros de distância. Bezerra ruma para o pódio. Mas não está. Bezerra ruma para o pódio. Bezerra ruma para a pódio. E eu também... Beleza! Leva lá pela companhia. E pega essa carne lá para o pódio. E eu... 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 capaz de transportar a sua tropa rio abaixo. Há quatro mulheres no bando. Genedina, Dulce, Maria Bonita e Sila. Cantada em prosa e verso, Maria Bonita se tornou uma personagem quase simbólica. Ela deu um toque romântico à vida brutal do cangaço. Os amores de Maria com Virgolino Ferreira, diz um verto, não pode haver escritor que com base verdadeira possa fazer um poema, pois eles deixaram o tema nas folhas da quixadeira. Era uma mulher irriquieta, de temperamento difícil. Sua grande amiga é Sila, mulher de José Serena. Lampião me pediu para me fazer a roupa do José, o sobrinho dele. Eu comecei a costurar numa máquina muito pequenininha de madeira, a tablinha de madeira, sentada numa pedra. Ô José, vem cá, me quero limitar o culote. Sila passou a tarde costurando um culote para José, filho de Virtuosa, irmã mais velha de Lampião. Tem 16 anos e entrará pouco para o banco. Irmané Félix, um coiteiro de confiança, foi encarregado de comprar agulha, linha e um chapéu de couro. O Lampião me pediu para mim comprar, e eu fui a piranha. Comprei somente as agulhas, e não pôde comprar as outras coisas, os soldados me olhando. E então cortei, e contei a história a ele, que não pôde comprar. Entreguei as agulhas, e o dinheiro. Ele criou meu cinturão, e me disse amanhã, muito cedo que eu vou viajar e quero lhe ver. Cedinho. Na falta de um barco grande, a volante une dois pequenos. E Pedro Bengo é que faz esse trabalho. O sargento a 27, ele pediu para ajeitar a sanó bem segura. Eu disse, eu não sei o corda. Ele disse, não, dizia. E eu mandei ver a corda, na casa do senado Eduardo. Foi. A tropa desce o São Francisco, na direção de Entremontes, em busca de Pedro de Cândido. São nove quilômetros de Rio, três horas de viagem. Ele responde a dizer, coito de uma só entrada, é cova de difunto. Dessa vez, eu estou de acordo com ele. Apesar dos conselhos dos outros chefes, Lampião resolve permanecer em Angico, mais um dia. Será o seu fim. Sereno acha o local perigoso, e se lembra que Corisco, uma vez já dissera, coito de uma só saída, é cova de difunto. Mas Lampião decide ficar, porque tinha encontro marcado, justamente com Corisco. Obedecendo ao chamado de seu cheque, Corisco, rumo para as barrancas de São Francisco, a caminho de Angico. Maria briga com Lampião. Ela voltou a pouco de apropriar, onde esteve disfarçada, consultando o médico. Estava doente, cansada, talvez resolvida a abandonar o cangaço. Cangasso! Corta as unhas desse cara! Essa foi a pedra, a última vez que eu sentei com a Maria. Ela estava muito chateada, estava triste, fumando, e nós conversando, ela dizendo que se a Força Lagoana botasse nela, ela acreditava que eles não matavam. E eu falei para ela que não acreditava na Força Lagoana. E a Força Lagoana era muito falsa, acreditar na Força Sergipana. Mas como ela estava muito chateada, ela estava conversando comigo, e disse, ah, isso não é vida, essa vida já estou muito cansada. Aí eu vi uma luz, uma lâmpada, acendida, em cima daquele morro. E eu virei para ela e falei, Maria, olha, está acendendo uma lâmpada, acende e apaga. Ela virou para mim, disse que era um vagalão. Atenção, os comandantes de volante, para a hora. O vaqueiro Joca estava certo. Pedro de Cândido também fora feito para a traição. As horas de Lampião estão contadas. Maneverio, são cinco homens, e o resto, são cinco homens. Bizerra traça os planos definitivos para a ação. Distribui os homens e os comandos. Participam do combate, quarenta e nove homens. Ao chegar à beira do São Francisco, Torisco percebe a movimentação da volante. Resolve atravessar o rio no dia seguinte. Saindo da casa de Cândido, a tropa atravessa o rio e chega em Sergipe. Um dos barqueiros, Cisso Preto, conta como foi. Quando chegamos no posto de Sergipe, encostado a crua em uma calideira, ele mandou encostar, encostei, disse agora, vamos à casa de Durval, buscar ele. Durval, irmão de Cândido, vai virar peça importante na história. Meia-noite, mais ou menos, eu estava dormindo aí na fazenda antigo, né? Chegou o meu irmão, Pedro Pães, com o tenente João Bezerra, e o aspirante Chico Ferreira, Francisco Ferreira. Então, me acordaram, o meu irmão me acordou. Quando eu saí fora, o Chico Ferreira até me empurrou. E João Bezerra não deixou ele empurrar. Então, Pedro perguntou, se os cangaceiros, o filhanteão ainda estavam aí, no Riacho do Anguí. Eu disse que ele que estava. Aí, quando foi de manhã, o José desceu, foi dar bênção para a Lampião, e rezou-se na senhora, como sempre nós rezávamos. E o José me chamou. Eu disse que não descia. Eu ia ficar mais um pouco deitada. Então, eu segui com a volante. Eles estão aí, eles estão. Até 5 horas, até 5 horas eles estão aí. Então, vamos. Eu saí com o João Bezerra, meus irmãos, e Fico Ferreira. Guiada por Pedro de Cândido, em seu irmão do Val, a volante se aproxima do coito, vencendo a serra, a uma distância de 3 quilômetros do São Francisco. Os soldados estão tensos e nervosos, e ainda não sabem, contra quem vão lutar. Este é Cajazeira. Na fuga, vai se perder, de sua mulher em Medina, e nunca mais vai vê-la. Diferente, dado como morto em Angico, na verdade, consegue fugir. Mas, há 3 cangaceiros mortos, que não foram, até hoje, identificados. Luiz Pedro, compadre de Lampião, e seu amigo mais fiel. Em 27, matou por acidente, Antônio Ferreira, irmão de Lampião. Sua vida é poupada pelo chefe. Luiz Pedro faz um pacto de sangue. Morrer junto com Lampião. Vai cumprir sua promessa. Depois de romper o cerco, volta para morrer. Eu estava dormindo, acordei, com os tios, com a volante, dando tiro. Eu, que me eu, frecata, calcei, peguei o zarrei, me apitei, peguei o fuzil, saí, dando tiro. Dei minha dando tiro, que eu era para eles afastarem, para eu sair. Municiada com 2.300 balas de fuzil e 700 de metralhadoras, a volante está muito próxima do coito. As ordens de Bezerra são severas. Não fazer ruído e bala na agulha do fuzil. Santa Maria, A volante é dividida em três grupos principais. Um que toma a cabeceira do rio, outro que avança pelo lado oposto e Bezerra pelo centro. O soldado João Bengo se lembra bem disso. E fora da manhã, nós descendo aqui na cidade, nós descendo um pouco, como nós chegamos aqui, perto, nós ouvimos a conversa aqui do Sangaceiro, nós chegamos ali e se espalhemos. Duas volantes, Chico Ferreira e João Bezerra. Este último é Adrião, o único soldado a morrer em combate. Naquele meio, a gente via aquela rajada da metreadura nas costas, nas peras, que eu olhei o que o Zezinho entrando debaixo da tolida de criança. Dar o meu musquetão, para o meu tiro, ele saiu. Ele disse, perdeu a fama, ele ri boa a mão, atirei de novo, bateu na mão, a metreadura dele escapou, aí ele abriu a boca no mim, estou baleado, estou baleado. O grupo comandado pelo aspirante Ferreira se destaca na vanguarda da volante e se aproxima do coito por dentro do riacho. Um desses soldados é José Panta Godói. Ele vai atirar duas vezes em Maria Bonita, para matar. Eu me chamo José Panta, membro da volante Francisco Ferreira. Lembro como hoje, estava nessa pedra quando começamos a combater Lampião. eu nessa pedra e os três colegas meus, Noratinho, Abidão e Antônio Ferro, naquela. Este é quinta-feira, foi o que mais lutou e só morreu depois de sangrado várias vezes. Depois que ele acabou de rezar o fício, eu me deitei de novo. Aí nisso ele mandou amoroso de pegar uns cantinhos de água para fazer um café. Quando o rapaz chegou na mina que abaixou, que ele meteu o cantinho dentro d'água, aí a volante espalou as espingardas. Então o mosquetão dele ficou lá na mina. Elétrico chamava-se Manuel de Miguel. Da sua morte não há testemunhas. Mangueira que não foi identificado, talvez tenha também morrido aqui. Elidina, mulher de Cajazeira, vai morrer com um tiro na cabeça quando foge atrás de Sila. eu estava deitado mas um cabra meu com o nome de Margulhão eles deram uma rajada de metaladura em cima da coberta que pôr a coberta no meio e esse cliente Margulhão foi e falou para mim eu já estou baleado. Ao lado de Balão está Margulhão vai morrer sem sair deste lugar. Quando cheguei assim na frente já estava um soldado da volante batendo na cabeça de Margulhão comecei a morrer o bandido da peça. Aí eu fui chegando ele me meteu o fuzil na perna esquerda e encostou a boca do fuzil eu também encostei a boca do mosquetão nele aí fizemos uma cruz ele caiu para lá e eu caí para cá e Margulhão caiu assim de frente estava encostado até o pé que estava atingindo do foro aí eu vi que ele não tinha me quebrado a perna eu me levantei e corri atrás de Sila de Zé Sereno e afinar da Medina na frente eles passaram uma bala na cabeça da Medina que eu vi o estupendo dela voou que pegou na sala da Sila de Zé Sereno Vila Nova passa o café Maria está acordando nesta hora Lampião manda alguém buscar água no fundo do riacho é amoroso que obedece a ordem do chefe Maria Bonita vinha buscar água com a bacia do queijo rei na mão eu atirei nela ela caiu depois ela levantou-se e Antônio Ferro com o padrão que fez com o padrão segura a bandeira que ela vai-se embora aí eu dei outro tiro nela ela caiu quando eu olhei dentro do riacho já estava formigando de soldado lá em sangaceiro morto já soldado lá no escurado eu aqui me baixei de trás das pedras cacei o chapéu que eu estava na cabeça um barbelete quando saí saí em cima deles eles viram em cima de mim eu gritei dei com a mão assim gritei companheiro 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 e eles ficaram assim companheiro companheiro até quando eu achei a filha ele disse corre por todo o nordeste que ele tem uma força fabulosa de feitiçaria voa tem o dom da invisibilidade e da magia o povo diz que lampião é mandingueiro que tem o corpo fechado no entanto daqui a poucos minutos quando começar o tiroteio ele vai ficar metido nesta toca impotente frágil ferido de morte aquado como um bicho quando nós chegávamos desse sapatofimau viagem nós ouvimos um tiro aqui do viagem e este é Abidon o soldado que vai dar o primeiro tiro em Angico eu vi o congaceiro descendo do riacho do astroben do riacho e eu levei o fuzil no cangaceiro e ele veio descendo do riacho longe é um pouco longe e se ele descendeu o atir quando ele descendeu o não atir aí ele caiu no riacho e eu estava nós estava ajoelhado meus companheiros aí nós levantemos ele veio no riacho nós levantemos um pouco quando nós levantemos caminhamos mais uns quatro passos o cangaceiro estava apanhando o ar no cangaceiro e quando ele levantou se levou o cangaceiro aqui aí eu atirei nele atirei nele aí derrotei o cangaceiro amoroso se aponta o perigo está ali ao seu lado o acauã chora ao longe a sorte do cangaço e no gatilho de abidon um destino de morte está selado e no gatilho o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.